O Fundo Monetário Internacional apresentou as perspectivas econômicas para a África subsaariana e para Moçambique, que prevêem que o país registra um crescimento do PIB de 3,8% e que deverá crescer para a casa de 5% nos próximos anos, segundo revelou Alex Meyer, o representante do FMI no país. A região enfrenta mais um novo desafio com a crise entre a Rússia e a Ucrânia, que vem afetar o preço dos alimentos, todas as pessoas sentem isso em casa através dos alimentos, o custo maior dos alimentos, do petróleo, do combustível, dos transportes públicos, então é uma situação nova e que dificulta a vida, mas Moçambique em especial, felizmente, está numa situação de uma retoma econômica, de um crescimento com a expectativa de acima da média da região. O reconhecimento do conflito Rússia-Ucrânia poderá ter impactos distintos para o país. Do lado negativo, perspectiva-se o aumento de preços globais de alimentos e combustíveis, enquanto que do lado positivo, perspectiva-se o aumento da procura do preço do GPL, gás de petróleo líquido, do qual Moçambique tem perspectivas de explodar. A nossa expectativa de base é que por volta do ano de 26, 27, esse projeto seja retomado. Os nossos cálculos dizem que, digamos, o potencial de crescimento fora do setor extrativo é por volta de 4%. Foi com bastante alegria que recebemos essa notícia de que o primeiro trimestre já teve um crescimento, comparado ao mesmo trimestre do ano passado, de 4,1%. Então estamos um pouco acima do potencial fora dos recursos naturais. Porém, os maiores riscos para a economia de Moçambique continuam a ser o terrorismo em Cabo Delgado, que poderá provocar o aumento das pressões fiscais, o retardamento de projetos de GPL, o aumento da pobreza e o acentuar das desigualidades sociais. Os riscos e os problemas vêm através do conflito da Ucrânia com a Rússia é sentido aqui através dos preços, dos preços dos alimentos. Essa é uma questão. E o conflito em Cabo Delgado, felizmente, é um conflito que vem amenizando, a paz vem se restaurando na região, mas tem que manter o cuidado em garantir que as famílias voltem, que toda essa área seja reintegrada, para que a atividade econômica possa voltar a fluir, as famílias possam retornar, as escolas possam reabrir, etc. Comentando estas perspectivas, Enilde Sarmento, Diretora Nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento no Ministério da Economia e Finanças, revelou que as perspectivas para o país não são preocupantes. Estamos a olhar para um cenário um pouco mais conservador, em que não estamos a ser demasiado otimistas, nem tão pessimistas assim, porque os sinais até agora, pensem embora estejamos a ter algumas pressões inflacionárias, mas os sinais que estamos a ver até agora não nos colocam ainda numa situação de um cenário muito pessimista. O Fundo Monetário Internacional refere que a aceleração das infeções por Covid-19 pode elevar as medidas de confinamento, com impacto direto na atividade econômica, a curto e longo prazo, bem como os desastres naturais, tendo em conta que Moçambique é um dos países mais afetados pelos choques climáticos no mundo, gerando perdas assinaláveis. De Maputo, Alfredo Júnior, para Voz da América.